Vamos defender Stalingrado, na horda de russos que estão vindo e atravessando o rio Volga. Atiraram no cara da frente. Estão do outro lado dessa... Enfim, eles estão do outro lado deste apartamento amarelo. Furiosos, com os baracos soviéticos encalhados, daqueles que tentaram mas não conseguiram atravessar. E o T-34 também ficou encalhado. Foi abatido. Ó, atirou no meio dos escombros. Eles estão vindo por trás. Atrás do morro. Eu preciso dar um nome para a minha MG-42. Já sei, vai ser pando lá. Uh! É muito corpo no chão. Parece que são russos deitados. Não é recomendável ficar no topo. Tem um caminhão lá embaixo. Isso, o pai. Eu abati o motorista. E destruí ele. Bom, aqui eles não fazem nodos e nem garrisons. Uh! Aqui é um lugar perfeito. Tomar cuidado, né? Os russos estão aqui pela esquerda. Ah lá. Eu só vi um uniforme marrom no meio dessas lindas paredes verdes. Eles estão subindo. Lançam-se neles. Vamos lá. Peguem suas pás. Nós passaram no portão. Uma salada. Oi. Homem sem barba. Você nem deve ter 18 anos. Não, vai até agora. Ai, ai, ai. Aí tu veio para essa carnificina. Ótima decisão de vida. Aqui tem. É obrigatório. Podia estar fazendo pão. Eu quero conhecer o herói. Aqui não há heróis. Logo eu estarei num gulag. Quebrando pedras. E quebrando meu sonho. Mas antes disso. Eu irei lutar até o fim. Eles estão subindo. Ai, subindo. Abati. São vários. Chama o médico com durex. Médico com durex. O soldado caiu lá embaixo. Caiu no abismo. Eles estão subindo. Vou ficar nesse ângulo. 10 minutos. É tudo que temos. Ou isso. Ou é gulag. Não será gulag. Estamos sem garrison já. Passou. Abati. Que susto. Quando eu vi ele passando. Eu falei. Ai. Agora é meu fim. Não é meu fim. Peguei essa pistola de um oficial. Não contei para ninguém. Ela já serve para o propósito. Agora eu morri. Estamos perdendo o local. Cuidado aí, médico. Estão subindo. Médico não se vá. O médico se foi. O objetivo é por aqui, né? Tá. Eu consigo mirar daqui. Tá muito distante. E acertei o headshot. E mais. O tiro na cabeça. Se não for o vacilizar o DCF lá do outro lado com uma sniper. Ah. Vai ser a festinha de MG42. Parece que... Ah, não. Não caiu. Pensei que tinha caído algo. Esse cara foi batido. Ui. Que lindo. Só vejo pontos pequenos marrons. Andando. Até smokaram lá. Rilei agora. Eu pensei que essa baleia vem em mim. Vamos atravessar mais. Para enxergar os inimigos é bem simples. Tem que sempre posicionar a mira. Como o jogo tem um certo serrilhado. Dá para saber. Ó. Tipo. Tem um cara lá atrás. E... Se eu ficar parado. Eu consigo ver ele se movimentando certinho. Se eu ficar me movendo assim. É bem complicado. Ó. Tipo esse. Eu ver ele se movimentando. Tem um sniper. Se era o vacilizar o DCF. Não vai mais ter filme dele. Tá todo mundo bem aí? Isso se chama terror psicológico. Tá. Aí Gustavo. Eu queria só aproveitar para falar que eu gosto muito dos seus vídeos. Eu também me chego com o Gustavo. Então não é muito bonito. Tem um cara passando lá. Tomou. Nossa. Eu atirei no pé e acertei a cabeça. A física em Stalingrado é diferente. Tomasse um tiro é? Ah. Na lateral. Ai meu Deus. É corre. É corre. Carre não. Tem que defender essa posição. Não desistam. Tá. Já vi ele. Aí. Peguei. Eu acertei a cabeça de alguém. Mas quase fui. Aí estou tomando tiro. Eu acho que o tank está virando aqui. Porque está caindo balas explosivas. Eu vou na minha intuição. Então. Estou vendo alguém lá. Batei. Nossa. Ai. Explodidos. Tipo. Explodidos é uma palavra muito forte. A gente foi deslacerado. Ficou pendurado aqui. Faça sua mágica. A mágica aconteceu. E eu vou voltar para o mesmo local que eu estava. Porque eu sou persistente. Ah tá. Peraí. Cadê o cara? O que sobrou? Nossa. Ali ele. Uma pia soviética. Termina nas costas. Termina nas costas. Onde é que estão? Pinga aí. Ah tá. Estou vendo. Aqui ó. Ai. Eu acho que é mais... Vou me esconder nessa casa de comissário. Nada vai me acontecer. O som abala o psicológico. É. Como é bom já tomar tiro nas costas. Temos 10 minutos. Temos 10 minutos. E eu preciso voltar para a casa de comissário. Vai ter um tanque na lateral. Beleza. Ele tá subindo? Tem ninguém aqui. Tá subindo. Vou esperar ele. Abati. Ele era careca. Eu vou pegar todos os rusos que passarem. Tipo esse. É. Eu tô livre dele. Ele tentou me acertar. Mas ele não vai conseguir. As paredes soviéticas são resistentes. Olha lá. Vamos acompanhar a destruição de um IS-1. Tem inimigo no meio dos alemães. E ela tá. Tomou um tiro na cabeça. Peguei o MG deles. Peguei. Contei a direita. Aqui ó. Aí varei. E tem um health track no ping. Acho que eu limpei essa parte. Nossa. Red shot de movimento. Olha a nossa estuca. Olha lá. Ela descendo. E a bomba caindo. Nossa. Acertou em cheio o IS-1. Mas não destruiu? Que exótico. Que exótico. Ah, não vai dar. Tem que ir de pistola. Tem que rushar assim. É uma total loucura. Tô escutando eles. Mortos. Mortos. Bati. Bati. Uh. Bati também. 44 segundos. Eu vou te mais. Não dá to. Suprei. Nesse esmo. Ai. Essa defesa foi bem interessante Granada? Granada, não Era granada Conseguimos defender E evitar o ataque russo Fiz 44 kills